O primeiro round, Spooks Tá ligado moleque, eu sou como o Boba de Hiroshima Vou te destruir como fiz na China, mano Tá ligado, vou te cortar Como o helicóptero levanta e vai te matar Tá ligado moleque, eu sou novato Mas aqui eu já te mato Primeiramente, cê não tá na minha mente Mas eu sou na sua mente É, não tô na sua mente, vou no subconsciente Moleque, eu chego aqui moleque, cê é demente Mas assim ó, essa que é a levada Eu chego pesado rimando moleque É assim mano, cê não me intercala Mas assim ó, essa que é a fita A humildade no coração moleque Cê não tem a disciplina, mas é assim Essa que é a da levada Hoje eu te amasse de cê não sobrar nada Estou aqui na batalha Do louco Como eu tô agora Mano, a minha rima tá de decolar Porque eu tô aprendendo lá e arrimar Mano, é a primeira vez Mas agora te mostro que eu mato na vez Tá ligado, vou passar agora Não estou É mano, eu sei que tem nervos Mas tá ligado moleque Esse daqui não é fascismo Mas ó, aqui é união É imandade, tá ligado mano Aqui é reunião Beleza, reunião Vamos falar As rima que tem que se mostrar Que tá ligado Mano, funciona assim ó Respira fundo Chega presente moleque Manda o conteúdo Mas ó Eu chego com a minha mente pesada E tá ligado moleque E assim ó, eu sorrei da levada Nervoso irmão Muita calma, muita calma Olha no olho, vai pra cima Ele não vai bater nesse leg but vai ficar Suave, é a primeira batalha Mano, honra o Japa aí, chega no Karate, vai, vai, primeiro round pra conta, terminou, começa a Luan na voz, o jornal dos beat hoje, vamos que vamos, vai que vai. Oh, batalha com o Igor, DJ, batalha com o Igor, vamos lá, hein, mano. Oh, 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 oh. Ré, 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 e aí moleque, cê falou qual que é da fita, falou que cê era a bomba, moleque lá, a bomba de Hiroshima, mas assim, cê assistiu o Wolverine imortal, tava lá moleque, aqui ó, hoje é o seu final, mas assim ó, cê não tá entendendo, chegou pesado moleque, aqui ó, vou esclarecer, não era o Wolverine, mas na versão negra, e tá ligado, e você moleque, aqui as garra é presa. Oh, 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 oh. Moleque, você é o Wolverine, eu te destruo como irmão, tá ligado, sou o seu irmão, Vou tirar as garras da minha mão Vou te arrancar o seu cabeção Tá ligado? Você é o Wolverine Tá ligado que no último filme Você morreu por uma mina Tá ligado? Foi o seu clone Te matando aquele tronco É, aquilo lá, mano, você tá enganado Mas é assim, eu chego aqui, já espalho Espalho o seu corpo, espalho também as cinzas E tá ligado, moleque, aqui ó É pique nessa fita Moleque, você é o Wolverine, não é o Fênix Pra nascer das cinzas, só ser um Fênix Tá ligado? Vou ter que te matar Essa é a rima final, Batista, o achar É, não entendi o que o senhor falou Mas chego aqui, moleque, aqui ó Você não improvisou, mas é assim Chego aqui nessa fita e te amasso Pique lata, moleque, aqui ó Você não passa de um cabaço Vou, vou, vou Só tem o cara de novinho Mas o cabaço já estourei Então é essa a primeira vez, tá ligado? Já fui no parafuso Te destruo que nem um